Eu quero mostrar para você mais três testes físicos que você pode colocar na sua bateria de testes e com exemplos práticos, é claro, com gravações que nós fizemos, que é o teste de agachamento, o teste de flexão de quadril, o teste de abdominal, melhor assim, fica mais fácil de entender. E o teste de apoio ou teste de flexão de cotovelos. Os três testes são utilizados como avaliação da força de resistência e tem tabelas de classificação para a gente analisar. Então eu vou avaliar o vídeo junto com você, depois eu vou deixar esse vídeo rolar sem interrupção, até por causa da minha câmera não atrapalhar em nenhuma informação para você não perder nada, beleza? Então vamos lá. O primeiro teste que eu quero mostrar para você é o teste de agachamento. Como você pode perceber, o teste de agachamento consiste em realizar o máximo possível de movimentos dentro de um período de um minuto. E é simples assim. O movimento de 90 graus, e é claro que o avaliado vai precisar se posicionar corretamente, como por exemplo, com as mãos viradas com as palmas das mãos para baixo, em 90 graus em relação ao tronco, ou seja, os braços estendidos em relação ao tronco em 90 graus, e você deixa o avaliado fazer o máximo possível de repetições em um período de um minuto. No caso do Gustavo, ele é altamente treinado, ele vai explodir nas repetições, né? Como você já observou, 30 repetições em menos de 30 segundos. Então ele está fazendo uma média de uma repetição a cada um segundo no máximo, né? É um teste bem bacana que você pode executar dentro da sua bateria de testes, e você vai colocando aí também, claro, a sua perspectiva de considerações biomecânicas para que o aluno consiga executar realmente o máximo possível de repetições, beleza? Um minuto. Quando acabar o minuto, o teste é interrompido. É claro que o aluno vai fadigar, é normal. Vai ter pessoas que não vão conseguir fazer muitos agachamentos, então vai parar antes de um minuto. No caso do Gustavo aqui, ele fez 65 repetições, e aí a gente utiliza a tabela de classificação. Essa aqui que você está vendo agora na tela é a tabela de classificação para o sexo masculino, e você observou que o Gustavo, ele fez 65 repetições, que para a faixa etária dele de 20 a 29 anos, acima de 35 repetições, 35 ou mais repetições, já é considerado excelente. Então é claro que para ele foi muito tranquilo. Mas você pode ter alunos que não têm tanta essa facilidade, e é muito interessante porque é um teste de resistência de membros inferiores. Diferente do teste de supino reto, que era para resistência de membros superiores. Então você pode colocar aí como complemento. Essa tabela aqui é para o sexo masculino, e essa agora na tela é para o sexo feminino. Todas essas tabelas de classificação vão ficar sempre no material anexo das aulas, basta você fazer o download para você fazer o uso disso na sua prática profissional, beleza? Aqui no sexo feminino você pode observar que para a mesma faixa etária, se fosse uma mulher fazendo o teste de agachamento, 30 repetições já seria considerado excelente. Beleza? Vamos para um outro teste então, que é o teste agora de apoio, o teste de flexão de cotovelo. E foi o Marcelo que executou, também ele fez o teste de resistência muscular no supino, né? Então vamos ver aqui o teste de apoio. Veja aqui, o teste de apoio, no caso do masculino, os dois pés ficam juntos, apoiados no chão, e o avaliado faz o máximo possível de flexão de cotovelo, passando o ombro da linha do cotovelo, pode encostar no chão se o avaliado quiser, e tem um minuto para fazer o teste. É um minuto. Se o avaliado fadigar, ele pode continuar depois, mas o clock continua, o relógio continua. Repare aí, está indo muito bem. 30 segundos, ele já fadigando, está vendo? Então a força de resistência dele aqui é bem importante a gente analisar. Você vê que ele fadigou, praticamente fadigou, e ele completou 32 repetições em 40,97 segundos. A gente até colocou na tela já essa classificação, acima da média para o Marcelo. Então vamos ver aqui a tabela de classificação. 20 a 29 anos, que é a faixa etária do Marcelo, está aqui, 32 repetições, acima da média. Se ele tivesse feito 28, ele ficaria na média. Portanto, quando a gente for fazer o reteste, é esperado que ele, pelo menos, mantenha o extrato. O que pode acontecer de ele, ao invés de fazer 32 repetições, fazer 29. Mas ele continua acima da média. Isso é muito importante. Beleza? É muito importante, porque depende, às vezes, do programa de treinamento que ele está suportando naquele momento. Então tudo isso você precisa avaliar com muita calma. Essa tabelinha aqui é para o sexo masculino. E essa tabelinha aqui é para o sexo feminino. Mais uma vez, reforço. Vai ficar no material anexo para você depois fazer o download e usar na sua prática. Mas repare que são testes que você pode fazer desde jovens, 15, 16 anos, até pessoas com um pouco mais de idade. É claro que os valores vão se modificar. Por exemplo, uma pessoa de 55 anos, para ser considerada excelente, tem que fazer 21 ou mais repetições. Agora, um jovem de 18 anos, 33 ou mais. No caso aqui, feminino. Beleza? Outra coisa importante para o sexo feminino é que a literatura sugere que seja feito o apoio nos joelhos e não nos pés. Para que evite o peso dos seios em relação ao movimento de flexão de cotovelo. Entretanto, eu já vi protocolos em que as mulheres fizeram exatamente igual aos homens. Ou seja, na pontinha dos pés como base lá na parte final. E fazendo o mesmo movimento igual ao masculino. Certo? Basta você determinar o protocolo que você quer fazer e assim seguir nas suas reavaliações. Um outro teste bem interessante. Mais uma vez, o Marcelo nos ajudou a fazer esse teste. Então, a gente fez uma bateria de testes com ele. É o teste de abdominal. Que consiste no avaliado fazer o máximo de repetições possíveis em um minuto. Para isso, o avaliado vai ficar com os braços cruzados sobre os ombros. E os cotovelos, na hora que ele fizer o movimento, tem que encostar no joelho ou próximo ao joelho. O avaliador fica com as mãos segurando os pés para evitar que o avaliado se mova. E que, de fato, se concentre na força de resistência da região central, do tronco, neste caso. Independentemente do teste, o avaliador sempre tem que motivar o avaliado a conseguir dar o seu máximo. Ok? Um minuto para fazer o máximo de repetições possíveis no teste de abdominal. Se o avaliado não conseguir fazer, tudo bem. Ele pode parar, descansar e continuar. Mas o tempo continua rolando. No começo, o avaliado até consegue manter um padrão nas repetições. Depois ele vai começar a cansar. Porque a gente está testando a força de resistência. Beleza? Não se preocupe com as informações que, possivelmente, a minha câmera deve estar tampando. Porque depois eu vou deixar os vídeos rolar sem interrupção. Certo? Olha lá. 30 segundos vai completar agora. Está vendo que está perdendo eficiência. 20 repetições. Olha. Perdendo eficiência. E a gente motiva. Estou falando com ele. Vamos, vamos, vamos. Porque tem tempo. E ele consegue fazer mais. Ele tem força de resistência. 25 repetições. Está chegando no quarto final. Os 15 segundos finais, no caso. Tem um pouquinho mais de energia ainda. Vamos lá, que tem tempo. Mais um pouquinho. Dá de fazer. Dá de fazer. Vamos. A gente está ali motivando bastante ele para completar mais uma repetição. Vamos lá. Nem que passe um pouquinho. Olha lá. Passou um pouquinho. Mas a gente considerou 34 repetições classificação média. A gente já deixou no vídeo, né? Porque está aqui também a tabela de classificação para o sexo masculino. Onde, nesse caso aqui, o Marcelo, a faixa etária dele é de 20 a 29 anos. 34 repetições está na média. Se ele fizesse 32 repetições, ele seria considerado abaixo da média. A tabela para o feminino é essa que você está vendo na tela agora. O protocolo é o mesmo que o masculino. Braços cruzados sobre os ombros. E aí o avaliado tenta fazer o máximo de movimentos possíveis dentro de um minuto. E aí você pode fazer esse teste também com pessoas mais jovens, com pessoas de mais idade. Basta você organizar muito bem a sua bateria de teste. Ou seja, personal, você pode fazer muita coisa interessante em termos avaliativos, diagnósticos e depois somativos para você fazer comparações antes e depois do seu programa de treinamento, da sua periodização no treinamento, para saber se realmente o aluno está atingindo os objetivos. E são testes simples, baratos, de fácil manuseio, que você consegue organizar aí na sua bateria de testes dentro da sua programação. Beleza? Agora todos esses vídeos que você assistiu com a minha análise, eu vou deixar rolar sem interrupção nenhuma para você acompanhar todos os detalhes. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri